Oi gente, aqui é o Samuel Hoje eu tô passando um vídeo com o Enzo Olha ele lá Oi Vou acompanhar aqui Pra vocês verem Isso aqui é eu Nossa gravação A gente vai tirar a relinha né Enzo Entorta o outro também A gente vai tirar 3 selinhas Vem Enzo, quer trocar comigo Enzo? Quer trocar? Segura A gente guarda então Ou você fala pra minha mãe arrumar lá Enzo A pipa 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 Assim Deixa eu levar lá a cadeira Bora lá a cadeira Tem que trazer bem aqui perto Aqui É, vai ter que apanhar ali A gente vai apanhar aqui Oi Tem que fazer assim, o seguinte Tem que pôr a pipa ali, ó Ali em cima Olha, a minha já está a sua Tem que pôr a sua ali Tem que pôr a sua ali A minha já está aí Deixa eu pôr aqui Segura a minha linha aqui Ó a sua, foi lá o lado Olha, pega a sua Onde está a minha cama Onde está pegando a outra ali Deixa eu levar um pouquinho para lá Gente, assim vai ser o vídeo Eu estou aqui para um lado O lenço está lá para o outro lado Acho que vocês conseguem ver o lenço Só a minha lá Agora sai aqui, minha Ah, ô, azul O que você fez? Olha, minha, está lá Deixa eu tomar sua Tá falando um vídeo de pipa, né? Né, só Você quer tirar o ralinho? Ah, vou também Mas, olha, nem está ficando ainda Espera Deixa eu salvar Para Vai Mas não tem Não tem vídeo Não tem vídeo Espera Puxa, acho que a minha Está meio podre Pega o meu pote lá Está em cima da mesa Corre lá Corre lá, corre Os moitos estão afetando O pote lá O meu pote está em cima da mesa Vai lá, aquele pote está rápido Corre lá, aquele pote está rápido Olha, a gente não pode ficar grande Olha, a gente não pode ficar grande Olha só como pode ficar grande Mãe, eu estou metendo Está aqui Está aqui Deixa eu pegar a minha alinha Deixa eu ver aqui a minha Vem para mim, amor Olha só, olha o que ele fez Me trazendo ali Está no chão Nossa, enrola aí Enrola aí Enrola Acho que a sua restaura Vai, está ventando Olha a minha A sua, olha lá Enrola aí Enrola aí Deixa eu enrola aqui Olha a minha Deixa eu descarrega É Olha a minha Olha lá Para ir, né, gente Pode ficar Enchendo Olha o meu chão Olha o meu chão Olha o meu chão Olha o meu chão Está descarregado Olha a minha Olha a minha Está ventando agora Olha a minha Olha o meu chão Olha o meu chão o sol meu o sol meu ai 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 o aparelho é sua não só tá ali vai vou te cortar eu vou te cortar isso agora o solinha tá lá descarrega Você pode ficar com o que? Não.. Não tem que falar ser mais... Você vai, você vai, você vai... Estou pensando em casa. Está com ele. Estou pronto. A torta é maluco.